A Comissão Nacional de Saúde da China não vai mais publicar dados diários de casos e mortes pela Covid-19. As infecções pela doença dispararam, desde que a política de tolerância zero contra a epidemia foram suspensas. A China anunciou que vai parar de publicar os polêmicos dados sobre a Covid-19, muito criticados pela defasagem a respeito da atual onda de epidemia que afeta o país. O órgão não divulgou nenhuma explicação para a medida. Mas os dados já não refletiam a onda de contágios que afeta a China desde 7 de dezembro, data em que o governo flexibilizou as severas medidas sanitárias da política de tolerância zero contra a Covid-19. Antes, os testes PCR, que eram quase obrigatórios, permitiam monitorar com segurança a tendência da epidemia. Mas atualmente, as pessoas infectadas fazem testes em casa e, normalmente, não comunicam os resultados às autoridades. O que impossibilita a compilação dos números. A comissão acrescentou que o Centro Chinês para o Controle e Prevenção de Doenças vai publicar informações sobre a epidemia, mas sem especificar quais dados vão ser divulgados ou a frequência dos balanços. Desde que as restrições foram suspensas no país, autoridades chinesas notificaram seis mortes por Covid-19. Mas, sob as novas instruções do governo chinês, muitos não serão contabilizados como vítimas da pandemia. Antes, as pessoas que morriam enquanto infectadas eram registradas como óbitos por Covid-19. Agora, serão incluídos apenas quem morrer por insuficiência respiratória como consequência direta da infecção. Uma autoridade de saúde do país justificou a medida dizendo que as pessoas mais velhas têm outras patologias prévias e apenas um número muito pequeno morre diretamente de insuficiência respiratória causada pela Covid-19. As enfermarias de hospitais de várias cidades da China já operam no limite. O grande número de internações faz com que muitos funcionários infectados pelo coronavírus sigam trabalhando nos hospitais. A situação ainda é mais complicada porque milhões de idosos não completaram o esquema de vacinação.